O secretário de Estado norte-americano John Kerry disse ao primeiro-ministro indiano Narendra Modi que a recusa da Índia em negociar um acordo comercial global passou uma mensagem errada. Durante o encontro em Nova Delhi, ele pediu que o governo indiano trabalhe para resolver a disputa o mais rapidamente possível. O acordo da Organização Mundial do Comércio para facilitar regras alfandegárias em todo o mundo entrou em colapso na quinta-feira devido a demandas da Índia por concessões em estoques agrícolas. Kerry esteve em Nova Delhi como parte de um diálogo estratégico anual para revitalizar os laços entre Estados Unidos e Índia e preparar uma visita de Modi ao Washington em dezembro. Diversos estados-membros da OMC expressaram frustração após as demandas da Índia terem levado ao colapso do primeiro grande pacto de reforma comercial global em duas décadas. A maioria dos diplomatas esperava que o acordo fosse cravado nesta semana, marcando um raro sucesso de negociações comerciais nos 19 anos de história da entidade. Durante sua visita, Kerry manteve a esperança de que havia um jeito de tratar das preocupações da Índia sobre seu programa de segurança alimentar, assim como avançar na liberalização comercial global. A Índia, por meio de seu ministro das Relações Exteriores, insistiu na necessidade de um pacto paralelo para ter mais liberdade para subsidiar e fazer estoque de alimentos em grãos. Alguns países como Estados Unidos, Austrália, Japão, Noruega e membros da União Europeia já discutiram um plano para excluir a Índia do acordo de facilitação e pressionar um resultado que exclui os indianos. Olá, vamos lá.